E aí, galerinha do YouTube, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu espero que sim! Quem está falando aqui com vocês é o MKGames, trazendo mais um vídeo aqui foda pra vocês, tá galera? E no vídeo de hoje, eu vou estar trazendo um novo episódio de Inscribitorite 76! Isso mesmo que você acabou de ouvir, se você não for surdo, né meu nobre? Brincadeiras à parte! Lançou um novo episódio 76 de Inscribitorite, a parte 1 dele aqui, tá galera? E vai ser nesse vídeo que eu vou estar reagindo pra logo em seguida fazer uma análise completa de todas as informações que eu vou estar descobrindo aqui nesse novo episódio, tá galera? Então eu espero realmente que vocês gostem desse vídeo e sem relações, bora reagir! Começou, hein galerinha? Vamos ver como que vai ser, beleza? Fê a nossa, então bora lá! Eita, sons tocando de fundo, beleza! Ah, são as privadas, tá! Estão atacando quem? Eita! Tá! Ah, estão atacando outras privadas! Ué, mas por que? Não estão no mesmo time? Ah, eu acho que são os outros tipos de astros, né? Eu acho que os astros estão meio que uma aliança neutra, sabe? Nem do time dos cameramans e nem do time das privadas! Eita, o astro foi fritado ali! Ih, chegou uma outra privada! Destruindo geral, tá! Tá tendo uma batalha bem tensa ali! Ah, os cameramans viram a batalha! E agora estão fugindo dela, tá? Porque eles não podem acabar com todos, né? Eles estão bem fraquinhos! Tá, então estão correndo, vão se esconder, né? No caso, então beleza! Ih, apareceu uma outra privada! Ih, ela com medo, assustada! Ah, é que ela tá toda destruída, né? Nossa Senhora, passaram a lapada seca! Nossa, essa privada passou a lapada seca gostosa nessa privada! Eita, ele tá usando um novo tipo de câmera... De câmera não, de capacete! Que câmera é foda! De capacete! Tá, porra! Vai atropelar num carro, mano! Ué, mas não são do mesmo time? Olha lá! Ih, tá com o raio laser azul! Parece que foi controlado, eu acho! Ué, não entendi muito bem! Tá bom! Ué, mas eles não são do mesmo time? Por que estão atacando? Ué! Ah, e até o outro cara ficou até confuso, mano! Depois vocês explicam aí nos comentários, tá, gente? Eita! Ah, as privadas e os câmera me correndo! Ah, é que tem uma privada atacando! Ih, agora vão atacar! Ih, é o mesmo tipo que eles encontraram, tá? Estão atacando, boa! Nossa, esse cara faz a gente lembrar muito do Homem de Ferro que ele usava! Entra! Olha os símbolos na cabeça! Tinha dois ou três ali? Nossa, uma arma meio que de, tipo, alienígena, sabe? Caraca, ele tem um símbolo na cabeça! Ué! Ele ficou vivo! O que que é isso, mano? Ué! Ih, acertou ele! Ué, mano! Ele falou o quê? Ih, mataram! Caraca, ele tem um símbolo na cabeça, mano! Um na testa e dois nas laterais? Na direita e na esquerda? Caraca, tá! Esse carinha ajudou! Meu Deus, mano! Caraca, tá! E muita coisa acontecendo! Beleza! Tá, beleza! Tá! Eita, apareceu outras privadas! Tá bom! Beleza! Tá! Estão atacando agora! Vixe, chegou geral! E agora? Ah, que da hora! O novo protótipo que é um escudo! Ah, e eles atiram só por cima! Olha que da hora, velho! Gostei, gostei! Legal! Ih, chegou outro tipo de privada! Hum, destruiu a proteção! E agora fudeu! Quem é que vai aparecer? Ou ninguém vai aparecer? Nossa senhora! Chegou um novo tipo de cameraman! Um novo tipo de arma! Que é meio que uma aranha! Nossa, destruiu o geral! Meu Deus! Ih, acertaram! Ih, danificaram! Pulou! Nossa! Derrotou as duas! Com as duas patadas! Ih, a privada fedida lá! Ih, gritou e foi dar essas pra cima! Gostoso, né, meu nobre! Nossa! Eita, quem era? Ó, um carinha de terno, mano! Olha o lorco, mano! Estiloso! Ajudou nós, mano! Fez a boa, mano! O cara fez a boa! Olha que cara! Pica, mano! Mas, enfim, gente, acabou! Né, terminamos por aqui, né, no caso! Cara, realmente gostei bastante desse novo episódio 76 de Skibituality! Mas agora, vamos estar fazendo uma análise completa de todas as informações que apareceram aqui nesse novo episódio, a parte 1 dele aqui, tá, gente? Então, bora para a análise completa! Bom, gente, já botamos aqui, então vamos para a análise, beleza? Bom, não tem muito o que falar aqui, tá, gente? No caso, aconteceu aqui toda a batalha mesmo aqui das privadas atacando os astros, né? Se não me engano, que eu acho que é os astros. E que parece que, realmente, eles estão numa aliança neutra, nem no time dos Cameraman e nem no time das privadas. São uma aliança neutra entre eles só, beleza? Eu acho que é isso mesmo, tá? Depois vocês me corrigem aí nos comentários, beleza? Depois disso, depois apareceu aqui outra privada, né? Outro astro, porque ele foi fritado aqui, né? Até a morte! Aí depois jogou outra privada para poder ajudar. Mas depois disso foram lá e só estavam tendo essas guerras mesmo aí, essas batalhas entre eles. Aí depois foram lá e os Cameraman estavam fugindo, né, mano? Porque, claro, eles não conseguem derrotar porque, pelo menos de Deus, são muito fortes as privadas e eles são bem fraquinhos, né? Aí depois chegou uma outra privada, que ela está bem danificada, bem fraquinha no caso também. E ela estava bem tensa, né, mano? Ela estava com medo, né, no caso, né, porque, pô, também, né, são tudo forte, né? Meu Deus do céu! Mas, enfim... Aí depois disso, foi lá e apareceu um novo tipo de privada, depois que essa aqui tomou uma laparacega gostosa, né? Aí depois foi lá e apareceu esse novo tipo de privada aqui, que é o mesmo que eles estavam derrotando antes, né, no caso. Que eu não sei se tinha um símbolo também, que estava usando esse capacete que faz bem referencial ao Homem de Ferro, né, que protege tudo. Depois disso foi lá e apareceu... Foi destruído, né, foi atropelado por esse carinha aqui também, né, que é um novo tipo de privada. Só que foi lá e ele parece que foi controlado. Mano, eu não sei, eu não sei muito bem, porque tinha uns caras aqui também, né, no caso. Cara, eu não entendi muito bem. Mas, enfim, foram passando, depois vocês explicam aí nos comentários, tá, gente? Porque eu não estou entendendo nada. Eu estou que nem esse cara aqui no cameraman. Ué, o que está acontecendo, mano? Eu estou que nem ele, mano. Estou todo bugado. Aí depois já apareceu, né, no caso, mais privadas, né, no caso apareceu mais privadas e os cameraman correndo aqui de uma privada que estava atacando. E depois, gente, se vocês puderem ver aqui, ó, que eu vou estar dando zoom aqui, apareceu também um cameraman correndo, né, fugindo numa cadeira de rodas. Parece que ele perdeu as pedras e está fugindo de cadeira de rodas. Corre, cadeira, gente. Nossa, ficou bem engraçado isso, tá, gente? Aí depois já apareceu a privada e eles foram lá e estavam lutando, tá, gente? Depois que eles estavam lutando, foi encerrada a batalha, né, eles conseguiam derrotar a privada e ela estava usando meio que um símbolo aqui na cabeça, que é meio que um triângulo de ponta... de cabeça para baixo aqui, né, no caso. Aqui tinha uma divisória aqui no meio, né, eu não entendi muito bem, né, no caso. E tinha um outro símbolo também na lateral da cabeça, que eu acho que não são três, são dois símbolos, né, no caso, um no meio. E eu estou na lateral da cabeça, né, que eu vou tentar pegar aqui a imagem aqui para vocês, vamos ver se eu vou conseguir reproduzir e pausar certinho aqui, tá, gente? Aí, ó, aí, ó, apareceu outro símbolo aqui, ó, como vocês podem ver bem aqui no cantinho lá embaixo, tá? Apareceu esse símbolo aqui, que é meio que um símbolo todo fechado aqui, eu não entendi muito bem, né, mas é isso aí. Depois o cameraman pegou a arma tecnológica, né, que parece uma arma de alienígena, no caso, mas depois foi lá e ele parece que ressuscitou, não sei como que ele ressuscitou, e ele foi para cima e acertou o cameraman. E depois disso, ele falou alguma coisa, nossa, começa com essa cara muito assustadora, né, gente? Aí depois ele falou alguma coisa que eu não consegui traduzir, porque aqui, nesse novo episódio 76 de Escríbrio Isolat, não tem legendas, então eu não consigo traduzir aqui para vocês, tá? Mas se vocês puderem traduzir, comentem aí embaixo a tradução do que ele falou, beleza? Mas, enfim. Depois disso, avançando mais aqui, tá, gente? Apareceu também o parceiro dele, que veio para ajudar também, né, no caso. Depois chegou mais privadas, querendo atacar, ele colocou um dispositivo aqui, que é meio que uma proteção também, né, no caso, temporária, porque os caras destroem fácil, e eles só tacam por cima, lá nas laterais, só defende a frente, né, entre aspas. E depois disso, foi lá, e depois chegou aqui um novo tipo de privada, que destruiu a proteção, e depois foi lá, e quando destruiu, chegou um novo tipo de arma de batalha aqui, né, um novo tipo de cameraman, aqui no caso, né, dessa nova arma tecnológica, né, um novo tipo de arma poderosa, e que foi lá e estava destruindo todo mundo, né, foi danificada também, né, no caso, ficou bem destruída, mas depois foi lá e destruiu tudo, aí depois foi lá e apareceu o cara que estava controlando, que era esse aqui, que parece que meio que cientista, eu não sei muito bem, mas estava usando um terninho, que parecia gente importante, beleza? Então, é isso aí, que eu pude analisar todo esse episódio 76 completo aqui, a parte 1 dele aqui, tá, gente, que tem 3 minutos e 10 segundos, beleza? Foi tudo que eu consegui analisar aqui, mostrando aqui para vocês, tá? Se tiverem mais alguma coisa que eu não contei aqui para vocês, ou que eu fiquei confuso também, que eu já falei várias vezes para vocês comentarem aí embaixo também, que tem parte que eu não entendi, por conta do cameraman que estava sendo controlado aqui, ó, controlado aqui, eu acho, ou por conta de quais símbolos esses aí são o significado disso, o que ele falou tudo, vocês comentem aí tudo embaixo, que eu vou estar vendo os comentários o mais rápido possível, beleza? Mas enfim, gente, esse foi o meu react, e um pouco da minha análise completa aqui, de script de torte 76. Bom, gente, esse foi o vídeo, espero realmente que vocês tenham gostado, galera, esse foi o meu react, e um pouco da minha análise completa aqui, de script de torte 76. Isso mesmo que você acabou de ouvir. Galera, durante mais esse novo episódio, realmente ele foi muito, mas muito bom mesmo, eu consegui analisar, mostrar tudo para vocês aqui, na base das minhas informações, tá, gente? Se teve coisa que eu deixei de passar, que eu fiquei ali muito confuso, nas algumas partes ali, no vídeo, que é o cara da privada, o que ele falou exatamente, dos símbolos, se estava controlando aquela privada lá, que era meio que tipo de um carro, enfim, comenta aí tudo aí embaixo, o que vocês acham disso tudo, tá, beleza? Também para poder explicar, né, direito para mim no caso, explicarem para mim, que eu estava confuso, nessas partes, beleza? E também já falarem, o que vocês acharam desse vídeo, se realmente foi muito bom, ou não, tá, galera? Mas enfim, gente, se você realmente gostou desse vídeo, é claro, né, gente, já deixa seu like, e inscreva-se no canal, ativa o sino de notificações, para não estar aprendendo nenhum conteúdo, que eu estou postando, aqui no meu canal do YouTube. Eu posto vídeo segunda, a quinta, às 5h e 45h da tarde, e eu faço live de quinta, a domingo, às 13h da tarde, beleza? Então não perca essas datas, e os horários, que você não vai se arrepender. E também, gente, no link na descrição, vai estar minhas redes sociais, canais parceiros, meus produtos do Discord, e todas as coisas, link na descrição. E também, gente, compartilhe esse vídeo, para qualquer pessoa que você conheça, que vai ser ajudando demais, a mim, e principalmente pelo futuro canal. Mas enfim, gente, já falei tudo aqui, que eu tinha para falar para vocês, tá, gente? Então eu espero realmente, que vocês tenham gostado desse vídeo, e a gente se vê, no próximo vídeo, tá, galera? Então, até mais, valeu, e até a próxima. Um beijo, vem cá, e fui, e falo, e nois. E falo, and nois.